O presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro grego visitaram o porto de Pireu, o maior investimento chinês no país, uma aposta importante e que não se fica por aqui. Atenas e Pequim concordaram em avançar com o investimento de 600 milhões de euros nesta infraestrutura. A China investiu neste porto quando poucos países consideravam o investimento direto em infraestruturas no país. Hoje é o maior do Mediterrâneo e o objetivo final da Grécia é tornar o Pireu o maior porto da Europa. No início de uma visita de três dias, o chefe de Estado chinês foi recebido pelo presidente grego em Atenas, mas foi no final de um encontro com o primeiro-ministro que ficou claro que as relações greco-chinesas estão mais fortes, ainda que a China mantenha um olho na Europa. China e Grécia são parceiros para a criação de uma cintura, de uma estrada. Esta iniciativa deve ser fortalecida pelo desenvolvimento do país. Esperamos implementar parcerias em muitas áreas e queremos fortalecer o papel do Pireu e aumentar mais ainda a capacidade de transporte da linha expresso terra-mar entre a China e a Europa. A Grécia tem muito a ganhar com a abertura do mercado interno da China, desde produtos agrícolas ou mármore de alta qualidade, até aos fornecedores gregos na área dos equipamentos de expedição de correio e encomendas. Mais de mil navios gregos foram construídos na China nos últimos 15 anos. Os dois países assinaram 16 acordos que têm como objetivo aprofundar a cooperação bilateral em setores que vão desde os transportes aos produtos agroalimentares, passando pela cultura e prevenção da criminalidade.